O peixe lua é o maior peixe ósseo do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Ele tem um corpo achatado e arredondado, com longas nadadeiras dorsal e anal. Sua dieta é composta principalmente de medusas, é encontrado em águas temperadas e tropicais de todo o mundo, embora impressionante, o peixe lua é inofensivo para os seres humanos. Legenda por Sônia Ruberti